Palma E eu me pergunto Se eu gerar junto Ao meu amor Eu poderei viver Quem poderá te esmalhar Minha querida, por favor Escute a voz do seu amor E juntos vamos descobrir O novo mundo Meu ar profundo Do coração E sempre caro e ar Sobre a luz do meu lar E sempre caro e ar E sempre caro e ar Sobre a luz do meu lar Aplausos